Fala meu povo, estamos aqui diretamente do Signal Iduna Park em Dortmund, faz tempo bom para o jogo de hoje. Temos aqui Caio Ribeiro para explicar os bastidores, enquanto eu, Thiago Leifert, vou narrando o que vejo. Vai rolar hoje um confronto válido pelo Division Rivals do FIFA Ultimate Team. Quero te ouvir antes da bola rolar, Caio Aba. Amistosos assim são importantes para testar a equipe. O técnico pode rodar o elenco e botar mais gente para jogar. Comando! Impedimento! Que pena, era uma grande chance. Ali Samata. E ele se manda para o ataque com a bola. Cortado ali o passe no meio do caminho. O árbitro deixou o jogo correr. Observou muito bem a lei da vantagem ali. Passe bem interceptado. Rudi Wormer. E a posse de bola acaba mudando de dono. Bola com o Dr. Sócrates. Dembélé. Desarme preciso para ficar com a bola. Mbappé. Dembélé. Buscou a segunda trave. Afastou mal a bola. E ficou no quase. A bola não entra. Vão ter que pintar a trave de novo. Tirou tinta. A bola não entrou, mas valeu a tentativa. Uma batida colocada que saiu por muito pouco. Rodi Wormer. Vai para o gol. E está lá dentro. Gol! Para fazer um a zero e jogar em vantagem agora, Caio. E isso faz toda a diferença, Thiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade para tentar impor o ritmo deles agora. Ali Samata. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Bateu no jogador. É lateral. Ah, perderam a bola. Olha que linda bola enfiada. Dembélé. Dr. Sócrates. E está dentro da caixinha. Gol! Assim fica difícil da torcida comemorar. Tão pouco depois de fazer o gol, o time vê de novo, Ivan. Olha o desempate. É só fazer. E o cruzamento já ficou no meio do caminho. Aqui ninguém perde nada. Olha aí o replay do gol de empate para vocês. Escanteio na área. O goleirão socou a bola para longe. Vai dali mesmo. Pegou mais uma vez. É uma parede embaixo da trave. Goretzka. Dembélé. Abriu a jogada na lateral. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. E dava para ter aproveitado melhor a jogada. É apenas tiro de meta. O ataque começa a ser desenhado. Olhou para a área. Vai cruzar. Bem a defesa para aliviar o perigo. Dembélé. Boa chance para cruzar. Vai aparecer uma oportunidade. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Dembélé. Que perigo. É para pular na frente no placar. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. E agora a bola mudou de lado. E agora a bola mudou de lado. Chance perigosa para o Mbappé. Cruzou a bola para trás. E ela entrou. Gol! O time está na frente no placar e o jogo vai mudar, hein, Caio? A tendência é essa. E eles não podem se acomodar. Essa vantagem de um gol só é muito pequena. Chance perigosa para o Mbappé. E ela entrou. Gol! Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sem garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Ali Samata. Vai pintar ataque perigoso. Passe sensacional. Não deu para o goleirão. Gol! Não, 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 não. O assistente acabou com a festa dele. O gol está anulado. E bem anulado, na minha opinião, Thiago. Ele parecia impedido. Coman. Quem é que segura? Mbappé. Opa! Não foi a bicicleta da diretoria. Mas tem que arriscar mesmo, Thiago. Numa dessas, sai um golaço. Leu bem o adversário e fez o corte. Leu bem o adversário e fez o corte. Passe ruim e interceptação no meio do caminho. Saiu a conclusão. Vai bem o goleiro para pegar. Mitou agora. Mitou muito, Thiago. Que ponte maravilhosa. Acho que todo mundo viu essa bola lá dentro. Dentro. Preferiu cobrar curto Kanté E é pênalti Pelo jeito agora o Platero vai ficar mais folgado Esse pênalti é típico do time Que tá perdidinho em campo Pênalti marcado Vai ter que colocar pra fora E o pior é que ele nem tirou o cartão do bolso Você acredita? E é gol! Ele bateu muito bem Não perca a conta do Placar O juizão encerra o primeiro tempo E as coisas parecem meio definidas 4 a 1 E que grande partida Este cidadão está fazendo hoje, Caio Tiago, a nossa análise destaca a movimentação dele Durante a partida E onde ele tá levando mais perigo O gol que marcou é uma prova do bom desempenho até agora Tá tendo uma boa atuação Bola rolando Começa a etapa final O placar até aqui é muito sólido Passe bem interceptado Mbappé Vai com tudo pra cima da defesa E ela vai pra fora Quase que eu grito gol Linda batida de fora Passou perto Sócrates com ela Dividiu e ganhou Bola enfiada Pode ser perigosa Olha a chance de gol É isso aí É gol Não pode desistir não Sócrates com ela O passe não chegou ao destino Bom corte Mbappé Ah o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe Bola enfiada aqui Categoria E aí o ataque não deu em nada Dembélé Dembélé Goretzka Dembélé Esse é o Alaba Dembélé outra vez com ela Pode pintar o contra-ataque rápido Era uma ótima chance Era uma ótima chance o contra-ataque Ele se precipitou Jogou tudo fora Uma corridinha um pouco antes da hora Um pouquinho de ansiedade Impedimento marcado N'Golo Kante Mbappé Alissa mata 15 minutos jogados Faltam 30 Aí tava ligado no lance Belo corte Mais um passe certo pra ele A porcentagem de acerto tá alta Acompanhou bem a jogada e fez o corte Tá indo pra cima Olha que linda bola enfiada Bateu pro gol Defendeu Ederson A queima roupa no puro Reflexo Que defesaça Cobrou direto pra área Gol 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 É Deu certo A batida de escanteio O que que dá pra dizer Num lance como esse Funcionou tudo nesse escanteio Gol merecido Mbappé Goretzka E aí o passe foi cortado No meio do caminho Bola com o doutor Sócrates Mbappé Sócrates Defendeu o goleiro Foi bem no lance E mostrou elasticidade Pra chegar nessa bola Não era uma defesa Perissite E a cabeçada dá errado Tava pressionado Mas a bola foi muito longe Do gol mesmo assim Não foi um bom cabeceio não Mesmo marcado Dava pra ter feito melhor Do que isso O relógio Tá marcando 25 De jogo Faltam mais 20 minutos Ali Samata Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Vem cruzamento pra área Bom corte do adversário Tava ligado nesse passe aí Goretzka Tá um monstro Passando a bola Hoje Não erra Olha quem voltou Pra buscar o jogo Que passe ruim Devolveu a bola Pro outro time Belíssimo jogo Caiu a bola Não sai do ataque Tá bonito de ver Gostoso Proposta ofensiva Das duas partes Um futebol bem jogado Como a gente gosta Perissite Boa dividida Falta pouco tempo Pessoal não quer deixar a bola rolar nesse final de segundo tempo Não dava pra encaixar e foi de soco o goleiro A bola sai pra escanteio mais uma vez O jogador entra no segundo tempo Com o time em vantagem Vai ter tranquilidade pra jogar Escanteio pra dentro da área E ele deu um burro na bola E tirou de lá Aff, tocou errado demais No pé do adversário Jogo aberto nesses minutos finais O placar não tá definido Que linda enfiada de bola Bola enfiada Tá livre pra avançar E a bola tá no gol Que jogo incrível que a gente tá vendo Tiago Eles chegaram a tá perdendo por três gols Mas agora tá tudo igual Será que o jogo muda agora, Caião? Hum, eu acredito que não, Tiago Pra mim foi mais um acidente de percurso esse gol Jogo empatado outra vez A partida é interessantíssima Acompanhou bem a jogada e fez o corte Coma A bola volta no empapê Passe bem interceptado Nossa, o passe saiu bem errado Deu a bola de presente A bola saiu Tiro de meta Tá marcado Teve gol de empate No último suspiro E a gente vai rever agora Ele muda sua equipe por aqui Perisic Tinha um adversário ligadasso No meio do caminho O passe não chegou E quem é que segura agora? Gol, gol Gol Oh meu Deus Quem será o melhor em campo? Quem será? Uma dica Ele já guardou três hoje E olha que surpresa Ele fez um gol, Caiô Realmente a atuação dele é impressionante Balançou a rede em todas as finalizações Que tentou até aqui E olha só, Caiô Eles foram buscar o gol da vitória Ainda no tempo normal E agora sobra muito pouco tempo pra reagir Eu acho que dava até pra mandar no gol Ele tentou o passe e errou E vem aí três minutos de acréscimo Que bela chance pra sair rápido no contra-ataque E abriu a avenida Vem mais perigo por aí E o gol! A defesa não se arrumou Deixaram o goleiro na mão Que lindo contra-ataque, Tiagão Eles saíram muito bem com velocidade Depois de recuperar a bola Mas eu concordo com você A recomposição da defesa demorou demais E o jogo tá aberto Jogo ofensivo Gostoso de se ver Soa o capítulo final Um desempenho excelente Chance perigosa pro Papê Gostoso de se ver